Liberdade de expressão, pilar da democracia. A jurista Ângela Gandra Martins se posicionou sobre a ação do Ministério Público enfrentada pela Jovem Pan. Acompanhe. Estou aqui para apoiar a Jovem Pan no exercício mais profundo do seu direito de liberdade, dentro desse Estado democrático em que deveríamos viver. A Constituição, no artigo 220, é muito clara. A expressão e a informação não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei pode constituir, embaraço, a plena liberdade de informação. É vedada toda e qualquer censura de natureza política. Os meios de comunicação não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio. Dentro de um critério seletivo, um novo conceito de democracia, além de sufocar o pluralismo, estão calando um veículo que sempre trabalhou pela verdade e pela liberdade. E dentro da minha experiência, âmbito internacional e europeu, venho aqui afirmar a importância da preservação ao direito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão e informação e também o direito à programação, visando assim garantir o livre exercício do jornalismo e a pluriopinião popular a ser desenvolvida sobre o tema. As emissoras não devem aceitar o requerimento do Ministério Público e devem sim pleitear o direito à liberdade de imprensa, expressão, informação e programação, porque o requerimento do Ministério Público ataca a democracia e vai contra os princípios e garantias constitucionais e também princípios fundamentais. Não tem como as emissoras aceitarem o que requer o Ministério Público sob pena de estar favorecendo sistemas antigos, autoritários, como, por exemplo, o sistema soviético e o sistema nazista. E é muito importante deixar claro que o direito à liberdade de informação, de imprensa e programação é um direito negociável. A liberdade de expressão é um dos principais direitos fundamentais do ser humano. É por meio da liberdade de expressão que é garantida a livre manifestação de opiniões, de comentários e de avaliações. Como regra geral, a censura prévia não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro. Mas como nenhum direito é ilimitado, também a liberdade de expressão não é. Nela não se inclui a possibilidade, por exemplo, de incitação ao ódio, à violência ou à discriminação. O direito à liberdade de expressão inclui também uma outra faceta, que é o direito à informação, o direito do ser humano de ser informado. Portanto, toda atuação do Estado, com vistas a atingir o direito à liberdade de expressão, deve ser considerada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.